E hoje nós estamos no escape do Bob Esponja! Mamãe, nós acabamos de chegar aqui no Siri Cascudo! Ai, eu quero tanto provar o sanduíche de Siri! Ih, eu também, gente! Eu tô com muita fome! Eu também, então vamos lá! Olha o quê? O Plankton! Ah, ah, o que ele tá fazendo em cima da mesa? Ah, ah, ele tá falando! Ei, você! Eu preciso de ajuda pra pegar a fórmula secreta do Siri Cascudo! O Plankton quer roubar a fórmula secreta do sanduíche de Siri, do hambúrguer de Siri! Ah, não! Eu preciso encontrar o Bob Esponja e falar pra ele que isso tá acontecendo aqui, né? Pessoal, o Bob Esponja é muito fofinho, gente! Sim, galera! Ele é muito fofo! Ele tem calça quadrada! Bob Esponja, calça quadrada! Gente, por que aqui o Bob Esponja tá com a calça verde? Ih, é verdade! A calça dele é marrom, né? É, marrom! Gente, ele tá muito gigante! E nós vamos pesar nos hambúrgueres? Ele tá com essa espátula gigante? Que medo! Sim! Batatas fritas! Eu amo batatas fritas! Nossa, eu fui fritada! Por onde que a gente vai passar? Eu acho que é pela batata! É tipo aquela regra da câmera, sabe? Assim, ó! Ah, tá! Não pode pisar no óleo quente! A do meio... Pronto, mamãe! O Plankton! Rápido! Use essas bolhas pra chegar no outro lado! Ah, tá! Vamos chegar do outro lado, mas será que essas bolhas não vão cair? Ai, acho que não, mamãe! É bolha de quê, gente? Bolha de sabão! Ah, é bolha de sabão mesmo! Gente, olha! Eu tô pisando no tomate! Que delícia! Quem gosta de tomate? Eu não! Ai, eu gosto, gente! Pessoal, deixem aqui nos comentários emojis vermelhos por causa do Bob Esponja! Vermelhos? Ele é amarelo! Amarelos! Amarelos! E se vocês encontrarem esponja nos emojis, vocês coloquem... Eu duvido alguém encontrar esponja! Eu também! Eu acho que não tem emoji de esponja, Vi! É, eu sei o que fazer! Rápido! Pule nesses hambúrgueres! Gente, pra onde que ele tá levando a gente? Eu, hein? Eu tô ficando desconfiada! Para aí, pra gente chegar naquela porta! A gente tem que pular nesses hambúrgueres pra chegar na porta! Gente, que delícia de hambúrguer, hein? Mas ele tá pedindo pra gente ajudar ele a roubar a fórmula de Siri! Sim, a fórmula do hambúrguer de Siri! Então, a gente vai ajudar ele? Ah, eu não sei! Eu tô sendo obrigada, gente! É verdade! Ele tá pedindo pra gente passar por esses obstáculos! O que é isso? Eu fui engolida! Eu também! Um sanduíche enorme nos engoliu! O quê? Onde a gente tá, Vi? Oh, não! Nós fomos comidos pelo gigante! Pelo hambúrguer gigante! Sim, mas... E ele vai fazer o que com a gente agora? O plankton! É o plankton, né? É o plankton! O verdinho é o plankton! Olha só o tanto de coisas que a gente tem que fazer! Sim, galera! Eu vi, pessoal! Já deixem o like, like, mine, blogs! Pra gente conseguir passar, mamãe! Quer dizer, pessoal? Sim! E o chão é lava aqui, Vi! Sim, o chão é ketchup! O chão é ketchup! Quem gosta de ketchup? Eu adoro! Eu amo ketchup e maionese! Não sozinho, né? É, mas ketchup e maionese é bom, hein? Na batata, frita... Gente, salsicha! Vamos passar por cima da salsicha, menina! Gente, isso! Salame! Não é nada vegetariano! Vi! Oi! Tem um hot dog aberto! Um hot dog sem salsicha! Ah, não! Hot dog sem salsicha não é bom, não, hein? Ah, não, galera! Só o pão seco, só com a manteiga do fundo da geladeira! Ai, galera, quem lembra desse vídeo, hein? Ai, ai, pessoal! Ovo! O ovo que parece uma flor! Sim, ovo frito! Que delícia! Eu amo! Gente, deixem aqui nos comentários! Vocês gostam de ovo com a gema mole? Ou ovo com a gema mexida? Eu prefiro o ovo com a gema mexida! É verdade, a Vitória não gosta de ovo com a gema mole! Ai, gente, não gosto mesmo! Isso aqui é bacon? É! No garfo! Que gostoso! Ai, que... Olha o chão! O chão é bacon! O chão é todo bacon! Ai, é aqui mesmo e eu vou morar, gente! Gente, a mamãe ama bacon! Eu vou perguntar se eles não estão precisando de uma funcionária! Eu vou trabalhar aqui como cozinheira ajudando o Bob Esponja! Verdade! O que vocês acham, gente? E aí eu posso comer todos os hambúrgueres e você come todos os beacons! Sim, eu trago você pra cá, tá? Ah, ótimo! E essa bolinha aqui? Almôndegas? É bolinha de terra? Ah! Ah! Caí no bacon! Eita! Isso não é tão ruim, né? É, gente! Não é tão ruim! Não é tão ruim porque bacon é muito bom! Verdade, hein, mamãe? Quer dizer, eu não sei se eu gosto muito de bacon! É, eu gosto mais do que você! Sim, mas eu gosto de um baconzinho, assim, no macarrão! Hum! Não, esse mapa tá dando fome! Gente, a gente vai sair daqui e vai comer! É! Comer bacon! Comer bacon e hambúrguer! O que é isso? Gente, é queijo! Queijo eu amo! Queijo é delícia, gente! Muito bom, gente! Queijo é vida! Hum! Tá me dando água na boca! Ai, gente, que delícia! Esse mapa aqui, em vez de dar medo, ele dá fome! Verdade! Tô subindo numa rampa aqui! Tô subindo na costela! Batata frita! Ai, não! Mamãe, fala sério! Não acredito! Eu tô com muita fome! E vocês, pessoal? Gente! Qual a comida favorita de vocês? Qual o lanche favorito? Isso! Qual o lanche favorito de vocês? Porque isso aqui não pode... Não pode dizer... Não podemos dizer que é comida, comida, né? É, gente! Comida, comida é mais saudável! Isso aqui é lanche, fast food e nada saudável! Então, ó! Batata frita! Que delícia! Gente, vocês preferem batata... Se fossem pra vocês comer, assim, se fossem pra vocês comer pra sempre, vocês preferiam comer pra sempre batata frita ou hambúrguer? Ah, acho que hambúrguer! Ah, é verdade! É mais completo, né? É mais completo! Tem a carne, tem o alface... É verdade, tem o tomate... Mas eu acho que eu gosto tanto de batata frita... Que eu acho que eu ia preferir comer batata frita todo dia! Eu amo batata! Olha só o que ele tá falando! Pule por esses queijos! Oh, pule por esses espetinhos! Nossa, gente! Espetinho de alface! Espetinho de pedra! Ah, tá! Eu pensei que era de carne, gente! Parece de pedra! Verdade! Gente, eu morro! Tá, eu pensei que é carne! É uma carnezinha com tomate... Verdade! Um salame e... Ai, que gostoso! Vê, eu tô te esperando aqui no bacon! Cheguei, mamãe! Bora, partiu! Nossa, mais bacon! Escorregador de bacon! Uhul! Gente, nós chegamos onde o Siricascudo fica! Sim, ele tá falando aqui, gente, que temos que cortar alguns fios! Eita, galera! E olha só, nós descemos por essa rampa! Sim! Pela língua do sanduíche aqui, ó! Do hambúrguer! Sim, olha só! Use as cores acima para descobrir que ordem cortaram os fios coloridos! R é primeiro, o segundo é o Y, o terceiro é o D, o quarto é o G e o quinto é o B! B! Pronto! Prontinho! Abriu! Abriu! A janela! Dinheiro! A gente tá no cofre dele, do Siricascudo! Gente, o Plankton tá aqui, olha só! Vi! A fórmula não está aqui! Vamos sair daqui! Vi, a gente tá ajudando ele a fazer maldade! Eu não quero! Mas a gente não vai roubar o dinheiro, é só a fórmula! Não, mas a gente não pode ajudar ele a roubar a fórmula! Verdade, é só do Bob Esponja, gente! Só ele sabe, não pode saber! Ah, quer saber? Senhor Plankton, me desculpe, mas eu prefiro o Bob Esponja que é bonzinho, você é malvado! Eu também, você é chato! Eu não vou ajudar você a roubar a fórmula de sanduíche nenhum! Isso, porque o Bob Esponja não é ruim e você é! É, o Bob Esponja é nosso camarada! Nosso camarada, nosso amigo, nosso divertido... Amigo! Vi, você nem me esperou, eu tô perdidinha, Vi! Eu também tô perdidinha, galera! Quem encontrar a saída primeiro ganha! Uh! Ganha o quê? Uma batata frita? Sim! Aqui, achei a seta! Uhul! Olha pra trás! Ah, não! Não vou ganhar batata frita! Olha pra trás! Boa! Conseguimos sair do restaurante! É, e se a fórmula não está no Siricascudo, então pode estar com o Bob Esponja? Ah, não, gente! Ele vai querer que a gente vá pra casa do Bob Esponja! Nossa! Mas tá cheio de polícia! Olha o Siricascudo! Sim! A gente tá do lado de fora! A gente tá com uma mostardinha! Ah, é pra gente ganhar energia! Sim! Ó, tá cheio de polícia por aqui, então a gente tem que pular, fazer um speed aqui, né? Um speed run! Tem que comer a mostarda? Sim! Ah, tá! Comer automaticamente! Certo! A gente tem que ler o que o Plankton tá falando, Vi, pra gente poder seguir direitinho, né? Aqui embaixo também tem dizendo o que fazer, ó! Ah, tem? Tem! A verdade! Não tava prestando atenção, a verdade, gente! Aqui! Então, core! Olha só o Bob Esponja, gente! Ele tá meio esquisito! Cadê? Acho que ele comeu muita batata frita, hein, pessoal! Deixa eu ver! Tu montou todinho sem agitar, senhor Bob Esponja? É, Bob Esponja, você tá meio estranho, parece que não dormiu direito! Tá com os olhos assim, né? Arregalado! Sim, então vamos entrar! Com licença, a gente vai entrar na sua casa, tá bom? É, não bate na porta! E ele nem convidou, né? Olha só! O Plankton tá aqui! Aqui! Há um botão! Para abrir a porta! Vai achá-lo! Então, bora lá! Vamos encontrar esse tal botão, gente! Ih, encontre o botão! Encontre o botão! Vamos lá! Eu achei! Achou? Achei! Onde você tá? Aqui, ó! Na cozinha! Ah, tá! Dá pra entrar, né? Ó, abriu a porta! Vamos ver o que vai acontecer! Aperta o botão, mamãe! Apertei! Aí vai aparecer uma animaçãozinha, pessoal! Aí, gente, eu tô com dó do Bob Esponja! A gente tá na casa dele sem ele nos convidar! A gente tá roubando a fórmula do Siri Cascudo! Mas a gente tá sendo obrigada, né? É, não é culpa minha, gente! Também o Plankton tá obrigando a gente! O Gary! Não acorde o Gary! Tá bom, senhor Plankton malvado! Sim! Feioso! Eu acho que a fórmula está na casca do Gary! Ai, fala sério, tadinho! Vai checar! Por que não vai você, eu, hein? Não? Chama aquela sua namorada computador pra te ajudar! Eu, hein? Então, o que a gente precisa fazer? Encosta no Gary! Gente, a gente tá na casca do Gary! Ih, gente! Mostrou nele! Nós estamos dentro do Gary! Como encontrar essa fórmula? Ai, gente, não sei! Era pra você estar sozinho, não comigo! Hã? Não comigo também! Poxa, coitado do... Do senhor Cascudo... Oh, do Bob Esponja! E do dono do restaurante, né? É, o Siri Cascudo! Ai, gente... Enfim, a gente precisa encontrar a fórmula, mas a gente não vai dar pra ele! Isso mesmo! O seu siriguejo, coitado, ele só quer ficar com a fórmula só pra ele! Sim! E ele é meio ambicioso, gente! Ele gosta muito de dinheiro! Sim, e ele não quer dividir com ninguém! Mas ele que inventou, né? Sim, gente! A culpa não é nossa, que a gente tem que roubar essa fórmula! Sim, é verdade! Mas nós gostamos muito do Bob Esponja! E no final a gente faz assim, a gente pega a fórmula e sai comendo! E não dá pro Plankton! É, a gente dá só pro Bob Esponja, devolve pro Bob Esponja! Isso mesmo! Então tá! Vocês acham que o Bob Esponja sabe dessa fórmula? Eu acho que ele sabe porque ele faz os hambúrgueres... Não, ele só frita, na verdade, né? Ninguém sabe se ele sabe, né? É verdade! Olha só o senhor Plankton! Tá sentadinho em uma cadeira! Vem logo, Vi! Você precisa ver isso! Tô indo! Uma lista do mercado! Eu pensei que isso fosse a fórmula secreta! Gente! O Bob Esponja tava guardando uma lista do supermercado aqui dentro do Gary, né? O Gary, gente! E ele pensava que era a fórmula! Não foi dessa vez! Não foi dessa vez, pessoal! Mas eu achei muito divertido esse escape! E você, mamãe? Gente, eu amei esse escape! Ai, Bob Esponja me dá um autógrafo! E se vocês gostaram e também gostam do Bob Esponja... Já deixe o seu... Like, like, Mine Blocks! Like, like, Mine Blocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha!